No meio de muita chuva aqui, né? Agora não, a chuva parou, mas choveu bastante. Encontrei quem aqui, ó? Alessandro Abraão. E aí, Alessandro? Bom, Marcos, beleza? Beleza, e essas mudas aí? Essas mudas aqui eu tava desbrotando ali na chata do meu pai ali, eu vou enfiando ali os alfatos aqui. Ah, legal. É couve, né? Isso é uma couve manteiga. Couve manteiga? Alessandro, deixa eu ver essas mudinhas aqui. Pegou bastante, né? Isso aí, você vai pegar como? Você desbrota? É, eu desbroto bem aquela muda que tá bem no pé mesmo, que aí ela já sai com a raiz, tá vendo? Fica mais fácil de ela pegar. Ela tem uma raizinha mesmo. Boa. E, Alessandro, você tava me contando, vai plantar no meio dos alfaces? Isso, eu vou plantar no meio dos alfaces, assim que tirar os alfaces, a couve já vai estar no lugar, entendeu? Entendi. E aí é uma economia, né, Alessandro? Porque aproveita o adubo do alface e tudo, né? É isso aí. Não desfaz o canteiro. Desfaz. Ó, fica a dica aí do Alessandro, plantar couve no meio do alface. Quando tiver perto pra tirar, né, Alessandro? Quando tiver perto pra tirar, porque no começo não é bom se plantar, porque ele tira toda a força do alface. É, entendi. Ele rouba o... Isso, rouba. Um rouba do outro, na verdade, né? Ah, olha o tamanho dos alfaces aqui, é um alface liso do Alessandro, que ele já tá pra tirar. E aí vai plantar as couve. Bastante muda, hein, Alessandro? Alessandro, conta pra nós, qual o espaçamento que o senhor usa aí pra couve? Aí tá, couve eu planto duas carreirinhas, né? Uma carreira de um lado, do lado direito, uma carreira do lado esquerdo. Espaçamento de uns 50, 60 centímetros. Um do outro. Um do outro. E em linha assim mesmo. E em linha, exatamente. Vai e volta. Vai volta. Beleza. Alessandro, tá afundando o pé, hein? Tá molhado. Ah, aqui o jeitinho que ele planta, ó. Aí eles passam um do outro. Aí dá uns 600 centímetros, Alessandro, mais ou menos. Mais ou menos. Eu gravando o Alessandro aqui, ó. Ó o pé. Afundou dentro do... Tá úmido aqui a terra. Essa lisa sua aqui, Alessandro, tem quanto tempo aqui já plantada? Essa aqui tem uns 30 dias, né? 30 dias, né? A lisa demora um pouquinho mais por conta da chuva, né, Alessandro? Na verdade, essa daqui ela... Pegou um mato, né? Aí eu fui limpar ela um pouco mais velha. Aí ela parece que agora não vai mais. Eu te falo. Você vê que aquela ali eu até parei de limpar, porque se eu mexer aí... Alessandro, uma coisa que eu aprendi também na horta. Ela tá desse tamanho. Não mexe. Não mexe mais velha. Tem que deixar. O mato tá grande? Paciência. Deixa o mato junto. Não vai atrapalhar em nada, porque você mexeu na raiz dela, meu. Ela não desenvolve. Aí começa a amarelar por baixo. É verdade. Tô vendo ali que você tem... É beterraba não, alface roxa, né? Alface roxa. Você tem o costume de plantar alface roxa, né, Alessandro? Tenho. Planta um pouquinho indicada, né? É. Tem uns clientes já... Próprio pra essa alface roxa sua... Não, você planta porque gosta, meu. Ah, tá. Por isso que você sempre tem aqui, né? Sempre tem. E repolho roxo? Tem uns lá na frente que eu vi? É, repolho roxo também tem uns clientes que pegam pra plantar também. É. Eu planto um pouquinho também. Ô, legal. Alessandro, tá trabalhando com cooperativa ou não? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Só feirante mesmo. Só feirante. Alessandro, eu tô te gravando aqui de longe porque a minha bota não é igual a sua pra entrar aí no meio, tá? Tá tolando, hein? Tá tolando, né? Olha aí, ó. Alessandro, você me contou que tem uma vantagem de você plantar as mudas de couve-manteiga com a raiz. Qual que é? Com a raiz ela pega mais fácil, né? E também, assim que ela levantou, você consegue adubar ela mais rápido. Ai, hein? Quando é desbrotado no galho, você tem que esperar ela formar a raiz dela pra depois se adubar pra poder puxar, entendeu? A vantagem mesmo, Alessandro, a gente vê no olho, né? Porque tem umas aí que, por exemplo, essa daqui. Posso puxar ela? Pode. Ó, ela tá com... Apesar que tem raiz, mas tá com menos. Tem umas que tem mais raiz. As que tem mais raiz firmam... Ah, por exemplo, essa daqui. Puxa aí. Aí, ó. Uma com raiz, outra praticamente sem raiz. Então, provavelmente essa daqui vai erguer mais rápido. Vai erguer mais rápido. Ah, boa. E aí o broto que você tira, você tira bem no pezinho, então? Então, esse com raiz aqui, eu tiro aquele broto bem no pé mesmo, que aí ele já sai com a raizinha. A gente tá embaixo da terra, né? Esse broto. Então, ele já sai com raiz. Tá certo. Na hora que eu for replantar ele, ele pega mais rápido. Pega mais rápido. Boa. Isso é uma dica aí, valiosa pra galera. Acabou, Alessandro? Acabou. Deu o quê? Um, dois, quase três canteiros praticamente. Tá certo. Aí, a mais tarde, eu vou desbrotar mais um pouco lá e eu planto mais um pouquinho. Tá bom. Beleza, Alessandro? Valeu. Valeu, Nath. Então, mas essas mudas aqui, ó, eu fui plantada sem raiz. Essa aqui eu desbrotei direto no talo. Ah, tirou do talo mesmo. Sem raiz. Eu não peguei aquelas mudas que ficam bem perto da... Bem no chão, sabe? Bem perto da terra. Essa aqui foi desbrotada no talo. Você tem que esperar mais um pouco, ela desenvolveu um pouquinho mais pra poder começar a adubar ela, entendeu? Entendi. Aí a raiz vai começar a puxar. E elas estão em pézinha já, né? Então, vai fazer o quê? Uma semana já que tá plantada aqui. Uma semana que tá plantada. Esperar um pouquinho mais, aí daqui a pouco eu desenvolvo, é... Daqui a pouco eu adubo ela de novo, entendeu? E o canteiro aqui tá limpinho, Alessandro. Tá. Só encher o d'água ali no fundo, mas... Não tem jeito, né, Alessandro? É, nessa época não tem jeito. Nessa época não tem. É, pega água. Olha, ela pegou bonita mesmo, hein? Tudo em pézinho. Tem umas bonitinhas pra caramba, Alessandro. As maiorzinhas, né? Alessandro, tá usando algum tipo de veneno na couve? Na couve tem que usar agora, hein? Tem, né? Tem que usar. Tô usando o decis, né? Tô usando o lanate. Lanate? Isso. O decis é bom também. Aplica qual o intervalo, assim, mais ou menos? Então, eu tô aplicando três vezes por semana. Por semana? Nossa, Alessandro, tá mandando bala, hein? É, tô mandando bala. Não quero deixar o bicho furar, não. Tá certo. É, senão não colhe, né, Alessandro? Ainda mais nessa chuvarada, tem que cuidar. Agora é hora do convite. Ajuda o Agronos a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Sigam nossas redes sociais, arroba o Agronos. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Ajuda o Agronos a chegar no nosso vídeo.